O que eu vou apresentar agora é o sonho de muitas pessoas. É um verdadeiro mito no que se trata de automóvel. É o único carro no mundo que, mesmo sem ganhar corrida nenhuma, é sempre manchete nos principais jornais. É um carro que merece salva de palmas, eis aí a Ferrari. Olha que carro maravilhoso. Uau! Ele pode ser realidade, é o sonho, mas é um carro que já está chegando no Brasil, não é isso, Paulo? Já chegou. Já chegou, chegou para se tornar realidade dentro da sua garagem, é realmente um carro magnífico. O Sidney está dando uma volta completa, seria a volta de apresentação da Ferrari, para você sentir que realmente você tem o carro dos seus sonhos à sua disposição, através da... Da Reggio. Da Reggio, via Reggio, que é a importadora da Ferrari. Vamos começar mostrando o motor desse carro, que é realmente campeão, não existe coisa igual, tá? O motor dele são quantos cavalos, Paulo? São 300 cavalos. 300 cavalos, mostra direitinho, Sidney, porque vale a pena, é um banho de motor. É um banho. Bom, fala para mim, de 0 a 100, quantos segundos faz? 5.2. 5.2. Velocidade final, 280. 280, 280 de velocidade final. É realmente um carro para você curtir muito, não é verdade? Manutenção dele. Manutenção é dada aqui na DEC Veículos. É que cuida da manutenção dos BMWs. Das BMWs, isso. Tá ok. Você pode observar aqui que é um motor central, que é para dar mais equilíbrio no carro. Tem um sistema de catalisador. Tá, seria essa parte. Tem um sistema de refrigeração de água nas laterais. Nos radiadores? Isso, radiadores laterais. E, então, o ar é captado aqui pela lateral da porta. Ah, tá. Eu queria te perguntar, porque a porta, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, ela tem uma entrada de ar, não é verdade? E aí, refrigera os radiadores que ficam nos lados. Nos lados, isso. Tá ok. É combustível? Combustível normal. Combustível, ele anda bem com o combustível aqui do Brasil. Tá ok. Mas o que a gente fala desse motor campeão? Campeão. Bom, esse motor é um motor mais, esse carro é um carro mais barato por causa do motor em si, porque a Ferrari, antigamente, só fazia motores de 12 cilindros. Então, o carro ficava, o custo do carro ficava muito alto. Então, eles lançaram justamente essa versão, que é a mais barata. Quantos cilindros? São 8 cilindros. 8 cilindros. É um V8 aqui. Tá ok. Esse carro, eu estava lendo uma matéria aqui, é um carro que está fazendo muito sucesso na Europa, exatamente porque é um carro mais barato. Porque é um carro mais, você pode ter uma Ferrari com em torno de 100 mil dólares lá fora. Tá ok. E aqui esse carro sairia em torno de quanto? Em torno de 200, 215. Tá ok. Vem aqui do lado, Sidney, a gente vai mostrar a lateral onde a gente falou da entrada de ar que vai refrigerar os radiadores. Seria essa entrada de ar aqui? Seria essa entrada lateral da porta. Tá, deixa eu abrir a porta pra gente mostrar o seguinte. Essa entrada, ela é vazada, o ar sai por aqui, não é isso? Isso, o ar entra por aí. É, e entra pra sair aqui que vai direto no motor. Direto no motor. Refrigerando. Tá, olha só que bárbaro. É realmente uma tecnologia de ponta, a gente pode chamar. É a tradição da Ferrari, né? Tá. Esse carro tá aberto, agora ele tem uma opção todo fechado, não é isso? Ele tem uma opção toda fechada, que é justamente esse carro está sem o teto, porque o teto está atrás do banco. Vamos aproveitar pra mostrar? Vamos. O teto fica atrás do banco, tá? Atrás do encosto. O Paulo vai chegar ali pra mostrar pra gente. Ah, tá. Essa parte aqui é o teto da Ferrari. Tá o que? A gente vai mostrar pra vocês, antes de passar pra porta-malas e tal, só pra você dar uma olhada. Na Ferrari, ela é o mesmo modelo, só que aquele ali tá com o teto, que você pode colocar o teto, não é verdade? É. Agora imagina você, em pleno verão, saindo à noite, pra uma bela de uma festa, com uma Ferrari bárbara, com esse... com o teto aberto, não é verdade? Olhando as estrelas, curtindo praia, realmente é um carro fora de série. Vamos passar primeiro pro porta-malas, depois eu quero entrar nesse carro pra mostrar direitinho pra você painel, como é que funciona todo o sistema dele. O Paulo vai abrir aqui pra gente. Deixa eu puxar aqui. Olha aqui o porta-malas bárbaro. Vem aqui pra mim, Paulo, o Sidney tá vindo por aqui. É um porta-malas realmente muito espaçoso. Um detalhe interessante na Ferrari é que é um porta-malas sob medida, porque quando você compra uma Ferrari, já vem pra você um kit de malas. São três malas. Essa mala que tá aí dentro é uma mala de ferramentas, não é isso? Mas vem três malas pra você colocar toda a sua bagagem e sair pela estrada curtindo um carro que é realmente o sonho de muita gente. Agora é uma realidade. Bom, pneu e roda... Pneu e roda, ele usa um 215 na dianteira, para o 17 e dos 255 na traseira. Tá ok. Agora tem um detalhe também que é muito interessante. Esse carro não tem step e nem tem macaco. Não tem step e nem macaco. Porque ele tem um diferencial muito... Não, ele tem um, ele tem um, chama Taipan, que é um produto que você enche o pneu e conserta ele ao mesmo tempo. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É um carro seguro e cômodo, não é verdade? Agora, vamos sim passar lá pra dentro. Eu vou entrar dentro desse carro e o Paulo vai me explicar direitinho. Vamos deixar o Sidney dar mais uma volta, porque é realmente um carro que a gente pode passar horas aqui curtindo muito, apreciando e mostrando pra vocês o que ele tem dentro. O Marquinhos já abriu a porta de lá, deixa eu entrar aqui pra mostrar. Bom, aqui é o... Aí é o câmbio. Câmbio. Esse câmbio aqui a gente já sente uma diferença muito grande, porque é um carro que realmente atinge uma velocidade de 280 km por hora, não é isso? Então, o câmbio, você aqui tem a certeza de que tá realmente colocando a marcha certa. Qualquer Ferrari vem com um câmbio como esse. Vem com um câmbio como esse. E uma tradição da Ferrari também, você repara que as suas pernas, elas não ficam retas. Você fica um pouquinho pra direita. É. Então, isso é tradição. Todas as Ferraris são assim. Então, a tua perna fica um pouquinho pra direita. Você parece que você tá dirigindo meio torto, mas isso é tradição da Ferrari. Tá, ok. A direção dele... Ela tem uma regulagem de coluna. É o que chama de escamoteável? Não. O que chama é só regulagem de coluna. Ah, tá. Então, ele vai pra cima e pra baixo. Tá, ok. Aqui, esses botõezinhos seriam o quê? São o sistema de ar-condicionado. Deixa eu ligar só um pouquinho. Tá, ele fica todo... Todo digital, ele é todo por sensores digitais. Tá, e a gente controla o ar-condicionado todo através desses... Desses botões. Desses botões, né? O ar onde você quiser, tal. Temperatura, pentilação. Temperatura e etc. Tá, ok. Mas o que a gente fala desse painel que é bárbaro? Eu tô apaixonada por esse carro. É realmente... Olha, eu vou falar pra vocês. É o carro dos meus sonhos, viu? É um senhor carro, né, Paulo? É um senhor carro. É... A gente já deu o preço dele, não é verdade? E a gente comentou que é o carro mais barato da linha Ferrari. Existem outros carros da linha Ferrari. Você tá com o catálogo aí, Paulo? Tô, no carro. Tá, vamos pegar só pra gente dar uma olhadinha, porque existem outros modelos de Ferrari. Inclusive, até esse modelo você tem que encomendar através da DEC, não é isso? Através da Via Régio ou através da DEC mesmo. Tá, ok. E esses já estão disponíveis no Brasil? Esses já estão disponíveis. Tá, esses outros também por encomenda? Tudo por encomenda. Nós temos a TR, que é a testa rosa, que é o carro, vamos supor, a tradição do 12 cilindros. Uhum. Tá na testa rosa. Tá aqui ele? Ele tá aqui. Seria essa. Seria essa versão aqui. Tá bom assim, Sidney, pra você? Tá ok. E essa versão aqui? Uma versão de 421 cavalos, ele faz de 0 a 100 em 4.8 e velocidade final de 320. Tá ok, esse seria o carro mais caro da linha Ferrari? Esse seria o carro mais caro da linha Ferrari. Tá, quanto sairia esse carro? Em torno de 400 mil dólares. Em torno de 400 mil dólares, né? Bom, a linha é enorme, o catálogo é enorme, tem muita gente pra te dar todas as informações. É bom você vir até aqui, porque como eu, você vai ficar encantada, admirada com o que esse carro pode proporcionar de conforto, de alegria e de tranquilidade. Enfim, eu podia falar horas, porque é um sonho, tá? Vamos dar endereço daqui, vocês vão abrir na segunda-feira? Vamos abrir na segunda-feira, é rua Fidêncio Ramos 257, telefone 820-8633. Um detalhe importante que eu não posso esquecer de forma alguma. Esse carro não tem test drive, ele tem uma coisa muito melhor. Ao comprar uma Ferrari, você ganha um curso direto na Ferrari na Itália. Você passa três dias dentro da Ferrari, conhecendo todo o sistema do carro. Conhecendo toda a fábrica, tendo um curso de pilotagem e com as despesas todas pagas. Tá ok, então. O telefone? O telefone é 820-8633. Pode ligar e realize o sonho da sua vida com uma Ferrari. Certo.